Não pede pra te esquecer Não vai ser fácil pra mim Existe tanta dor que você colocou Aqui dentro de mim Vou encontrar outra saída Vou amanhecer na rua Choro de saudade sua A solidão vai me matar Vai, vai saudade, vai Vai, vai dizer pra ela Ela é minha vida Vai, vai saudade, vai Vai, vai dizer pra ela Ela é minha vida Não pede pra me te esquecer Não vai ser fácil pra mim Existe tanta dor que você colocou Aqui dentro de mim Vou achar outra saída Vou amanhecer na rua Chorando de saudade sua Só a solidão quer me matar Vai睡 Não vai, vai saudade sua Mãe, vai saudade sua Vai, vai saudade sua Vai, vai saudade sua Vai, vai saudade sua Pai, vai dizer a ela que ela é minha vida